Olá, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Thais Aires e eu estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico na OAB de Santos, portanto eu atuo aqui nessa comarca. Também sou pós-graduada em Direito Sistêmico pela Inovare em parceria com a Hellinger Schuh. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o olhar sistêmico para o regime de convivência parental em tempos de pandemia. Mas para falar desse tema, eu preciso brevemente tecer algumas considerações sobre as constelações familiares e sobre o direito sistêmico. Apesar de amplamente divulgada no Brasil e no mundo, as constelações familiares, como nós conhecemos e como eu vou colocar aqui nesse contexto, como uma terapia breve. A tradução acabou ficando como constelação familiar, mas originalmente significa colocação familiar. E quem observou essas dinâmicas e criou essa expressão das constelações familiares foi um alemão chamado Bert Hellinger. Ele faleceu em setembro do ano passado com 93 anos e ele nos deixou um legado, na verdade ele deixou um legado para a humanidade, com essa descoberta das constelações familiares. O Bert, ele foi teólogo, filósofo e terapeuta. E nessa fase em que ele começou a se dedicar às terapias, ele estudou e bebeu de várias fontes e observou dentro também de uma teoria que já existia, que foi observada pelo biólogo Rupert Sheldrake, é a teoria do campo morfomagnético. O que é isso? O que o Rupert Sheldrake observou? Que esses campos, quando a gente fala de campo, são campos de informações, são campos que não têm uma forma física, são campos de inteligência, de informações, que atuam em todos os sistemas. Ele tem diversas publicações e já fica a minha dica de leitura. Quem quiser procurar mais e saber um pouco mais sobre o campo, procura sobre Rupert Sheldrake. E dentro dessa informação veio a contribuição do Bert. O que ele percebeu? Ele percebeu que dentro de um sistema familiar havia influência, havia influência inclusive entre membros que nunca se conheceram, como um neto e um bisavô. Então um neto que vem e traz características marcantes de um bisavô sem nunca ter tido contato físico com ele. Então a conclusão que ele teve é que o campo influenciava todas as pessoas que participavam desse sistema. E aí veio a contribuição dele. Ele observou que existiam três leis fundamentais que precisavam atuar no sistema para que esse sistema encontrasse paz. Porque quando essas ordens não são obedecidas, eles trazem desordens, que podem ser desordens relacionadas à saúde, afetiva, trabalho. E eu também não vou me estender muito na definição das ordens. São elas hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então dentro desse contexto, observando que a partir do momento que as pessoas tomavam consciência dessas ordens dentro do sistema familiar, aqueles conflitos, aqueles emaranhados pesados, eles se soltavam. E havia paz entre as pessoas desse sistema, desse clã familiar. Então como que consiste uma constelação familiar? As pessoas são escolhidas para atuar como representantes dos seus familiares. E como existe essa atuação do campo de informações dentro desse campo, as pessoas começam a sentir, a sentir, a ter as características, às vezes, até os trejeitos de pessoas do próprio sistema familiar da pessoa que leva uma questão. Então, tem algumas pessoas que falam, ah, mas então constelação é alguma coisa espiritual? Não, não é espiritual. É uma informação que fica gravada na alma. E por isso as pessoas, quando se colocam à disposição desse sistema, a serviço desse sistema, quando elas entram naquele campo de representação sem intenção, esses impulsos aparecem. E é possível, para aquela pessoa que trouxe um problema, olhar o que está acontecendo dentro desse sistema familiar. O que é necessário fazer? O que é necessário acolher para ter essa ordem? Então, essa é uma explicação breve sobre as constelações. E o que tem a ver as constelações com o direito sistêmico? Então, vem um juiz da Bahia, chamado Sam Storch, e experimenta o uso das constelações dentro das varas de família. Por quê? Se as constelações estão a serviço de trazer uma boa solução, por que não usá-las dentro do judiciário? Trazer uma boa solução para as partes, independente, né? Cada uma, claro, com seus direitos e obrigações, mas trazer a paz para esse sistema. E não teve muita surpresa, porque ele já sabia que isso seria algo que daria certo, e deu muito certo. Ele começou a usar com as partes, na fase de conciliação, ele convidava as partes para irem ao fórum de processos semelhantes e fazia uma constelação, e todas as pessoas se sentiam tocadas com aquele movimento. E o índice de acordos era de quase 100%, isso dentro de uma vara de família. Então, ali começou o direito sistêmico. E hoje, nós somos dezenas de comissões só no estado de São Paulo, e temos em São Paulo, na UAB Estadual, a Comissão Estadual de Direito Sistêmico, presidido pela querida Fabiana Quezada. E no Brasil todo, já existe um movimento do judiciário e das ordens dos advogados com o olhar sistêmico. Então, muitos profissionais se colocaram à disposição dessa postura, buscaram olhar os seus próprios emaranhados para estarem a serviço dos clientes. Então, agora, entrando no nosso tema especificamente. Vivemos hoje tempos que não poderíamos imaginar. Há semanas atrás, ouvimos há um mês, dois meses atrás, um caso de uma pneumonia devastadora lá na China, e aquilo parecia tão distante, e de repente nós somos afetados diretamente com isso. E o que a gente observa hoje? Que em todas as áreas do direito, as pessoas estão se movimentando, porque muitas informações novas chegam, desde contratos de aluguel, contratos de trabalho, condomínios, convivência, até que chega também na área do direito de família. E no que tange a relação e a convivência com os filhos, é muito delicado. Porque, imaginem, vem uma doença e os pais, desses pais surge, emerge um conflito, que até então eram pais que não tinham mais, teoricamente, problemas, tiveram seu divórcio da forma como foi. E, às vezes, passa por esse divórcio, e muitas vezes doloroso, e muitas vezes demorado, e as partes não olham para o essencial, não olham para o que está por trás do conflito, as coisas vão se ajeitando até que vem uma outra demanda, e vem uma outra oportunidade de surgir aquele movimento em que um pai se coloca contra o outro. Então, será que tudo foi tão resolvido mesmo? Será que aquele papel, aquela sentença de divórcio colocou fim à guerra? Será que aquela sentença trouxe paz àquele sistema familiar? Como que a gente sabe que isso não aconteceu? Quando aparece a primeira oportunidade em que os pais, novamente, precisam conversar, mas eles litigam. Então, no meio de uma pandemia, uma mãe, eu vou dar um exemplo, que é o que chega, o que veio para mim, a minha demanda foi maior em relação às mães, não querendo que os filhos saíssem de casa. E eu não estou falando de mães alienadoras, eu estou falando de mães que simplesmente, por amor cego, queriam que aqueles filhos estivessem em casa super protegidos, porque com elas nada, nada, nada aconteceria com aqueles filhos. E os pais ficariam sem o direito de visita. Então, se eu sou uma advogada que eu não tenho um olhar sistêmico, se eu sou uma advogada que apenas cumpro o meu papel, ou me torno aliada da minha cliente por uma situação semelhante minha ou de algum familiar, eu pego essa cliente e falo, não, não, a gente vai suspender essa visita a qualquer custo, sem sequer olhar o que ela me trouxe de informação, sem sequer ler. Mas será que existe mesmo um risco para essa criança? Então, eu me abstenho e faço o que precisa ser feito, entro com o pedido e passo essa responsabilidade para o juiz, decida. Então, ninguém, ninguém vai se responsabilizar, nem as partes, nem o advogado. A culpa vai ser do juiz. Se o juiz der a liminar para suspender a visita, a mãe vai se sentir vitoriosa. E o pai, um perdedor. Se for o inverso também. Ou seja, uma decisão judicial nesse momento vai trazer alívio ou vai trazer mais conflito? Certamente vai trazer mais conflito. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, quando chega um caso desse, qual é a oportunidade que nós temos de fazer com que o nosso cliente, seja ele o pai ou a mãe, tenha a oportunidade de vir para o eu adulto, de olhar para tudo como foi e aceitar da forma como foi e assentir da forma como foi e se colocar num papel de responsável pelas suas escolhas. Porque nesse lugar de responsável pelas suas escolhas, os filhos serão os maiores beneficiados. E os pais podem estabelecer um diálogo a partir disso. E aí me falam assim, mas Thais, não é sempre que é assim. Por mais que a gente trabalhe uma pessoa, o outro genitor não está disponível para olhar para isso. Acontece. Muitas vezes as pessoas preferem se manter no conflito. Porque se manter no conflito é não olhar para o essencial. E às vezes olhar para o essencial é muito doloroso. Nós não sabemos como foi a história daquela pessoa. Então, tem que ter um respeito pelo momento do cliente. Só que o advogado sistêmico, ele consegue dar essa oportunidade para ele. Ele sabe que existe uma chance dele sair desse lugar onde ele está do conflito. Porque aquele problema pode até se resolver com o litígio. Só que daqui a um tempo, outra situação vai de novo trazer essa informação. Até que essa pessoa olhe para o que está por trás do conflito. Isso também acontece muito na área de saúde. Nós sabemos que as constelações também são aplicadas na área da pedagogia, da saúde, empresarial e direito. E o que é na saúde? É adoecer várias vezes até que seja o olhado essencial. Então, como que um advogado sistêmico atua? Ele dá um passo para trás. Ele dá essa oportunidade para que o cliente saiba das opções e se responsabilize por ela. Você quer entrar com um pedido de suspensão? O que vai acontecer é isso, isso, isso. Decida. E é o contrário de, não, vamos mesmo. Vamos entrar com um pedido de suspensão. Vamos conseguir essa liminar. E aí eu olho os documentos e a informação que me foi passada é que a filha tinha asma. Eu não tenho nenhum documento que comprove que a filha é asmática. Então, cadê? Onde que está isso? Será que essa informação existe ou é só uma forma de proteger? Porque sabemos que as crianças estão no grupo de risco, as crianças asmáticas. Será que é uma forma dessa mãe, nesse amor cego, proteger incansavelmente essa criança? Achando que só ela que sabe cuidar, que só ela que sabe dar o melhor dela para o filho. E o pai, o pai também toma esses cuidados, né? O pai quer que a criança doeça, que a criança sofra, que a criança morra, apesar de sabermos que todos nós, em algum momento, teremos um contato com esse vírus. Então, o vírus em si, ele não pode ser algo impeditivo da convivência familiar. Tanto, eu estou falando do pai, no caso da guarda, não da guarda estar com a mãe, no caso da criança passar mais tempo com a mãe, como pode ser o oposto. A criança pode ter uma guarda compartilhada e passar mais tempo com o pai e o pai não permitir que a mãe tenha esse convívio nessa época. Então, o olhar sistêmico que nós já falamos há tanto tempo, né? Eu sou uma entusiasta desse assunto, eu divulgo o quanto eu posso sobre essa postura, porque profissionalmente foi algo que me trouxe muito alívio, porque eu parei de comprar as brigas dos meus clientes, porque eu percebia que os meus clientes ficavam bem quando eles passavam para mim o problema e eu ficava ali me remoendo, né? Tentando achar uma solução e se não desse certo ainda eu me punia por isso. Era muito pesado. E hoje não mais, mas porque eu fiz as pazes com os meus, né? Os meus emaranhados. Eu também olhei para trás com respeito e parei de exigir aqui de trás que tinham que ter me dado mais ou algo que eu achei que eu merecia mais do que eu tive. Então, eu me trabalhei o suficiente para me tornar essa pessoa e ainda nos desafios do dia a dia eu me deparo também com situações onde eu tenho que parar, respirar, olhar onde eu estou aqui, né? Em que lugar que eu estou. No meu eu adulto ou eu já estou aqui como uma criança exigindo? Então, trazer essa oportunidade para os nossos clientes, trazer a boa solução, é paz. Então, nessa época, eu vejo muitos colegas, né? Colocando decisões sobre essas visitas, enfim. Eu respeito e creio também que eu não quero passar a mensagem errada. Se eu chegar e se tiver uma cliente minha que realmente não tem conversa, o desejo dela é litigar, eu não vou não fazer. Só que mesmo fazendo, eu tenho a oportunidade de fazer algo por ela, desde que ela queira. Então, o olhar sistêmico, os resultados, a paz que a pessoa sente na alma quando ela faz esse trabalho, é algo que compensa. É algo maravilhoso, é algo muito gratificante. Então, os relatos que vêm depois são de gratidão. E quem é a pessoa que se beneficia com isso? Os filhos. Se uma parte toma consciência e a outra não, muito provavelmente o mais consciente talvez tenha que ceder um pouco mais. Isso não quer dizer que ele é um perdedor ou ela é uma perdedora. Muito pelo contrário. A mais consciente, aquela que por vezes precisa ceder um pouco, é a que vai ter paz. É a que vai sentir paz com essa decisão, apesar de no primeiro momento não parecer. Então, a gente está num momento que é propício para o diálogo, é propício para a conversa. Pais que não se relacionavam podem ter a oportunidade de falar Ok, então vamos ver. Está certo. Onde que está a minha possibilidade de infecção? Desde a hora que eu pego uma embalagem na porta da minha casa, por mais que eu tome todos os cuidados. Mas é isso, nós não estamos nessa bolha. Ninguém está. E um pai, um pai, com certeza, também quer o bem do filho. A mãe também quer. Todos querem. Então, há de se observar. Claro, se o pai é um médico, eu entendo até que se ele for um médico, ele também já vai ter a consciência de que ele não tem condições de ter contato com o filho. Existem exceções? Sim. Eu não estou generalizando esse assunto. Eu só estou dizendo que antes de tomar qualquer medida, de tomar qualquer decisão, tragam essa oportunidade para os seus clientes de olharem com amor. Porque nós estamos diante de uma doença que pode ser letal. Antes o grupo de risco eram só os idosos. Hoje nós já sabemos que não. Então, que legado que nós queremos? Como que nós queremos que os nossos filhos convivam e cresçam? Eles sentem esse conflito dos pais. E quando nós falamos mal de um pai ou de uma mãe, nós estamos falando mal dessa criança. Quando eu digo, seu pai não presta, na alma a criança também sente que ela não presta. Ou então, sua mãe, ela só gasta o dinheiro com outras coisas, ela não cuida de você direito. Essa criança, ela é uma negligente. Essa criança também na alma sente que ela também é uma negligente. Porque nós somos 100% de cada um. O filho é 100% da mãe e 100% do pai. Então, se você consegue olhar para isso, por que eu estou brigando com ele? Às vezes é amor que está por trás disso. Eu já ouvi um relato de uma colega falando, nossa, e eu entreguei a certidão averbada com o divórcio e ela falava assim, não quero, eu não quero olhar para isso, isso não é meu, esse documento não é meu. Por quê? Ali estava, né, um documento com o divórcio, acabou essa união nesse momento no papel, né, está escrito no papel. E para ela era muito pesado, mas não era ódio que ela sentia, era muito amor, era uma conexão ainda com aquele campo. Então, quando as pessoas se submetem ao trabalho das constelações ou se elas procuram um advogado que tem esse olhar sistêmico, quando a gente fala de postura sistêmica, que às vezes num atendimento eu posso usar uma frase que vai mudar tudo. Eu falo, nossa, mas uma frase. Sim, às vezes no meio de um relato eu consigo sentir e me conectar com essa fala e eu falo uma frase para ele e essa frase faz todo sentido. Ele para e fala, nossa, o que é que você está falando? É isso. Ele pode até, ou ela, né, não admitirem na hora, mas depois de um tempo aquela ficha vai cair. Então, a quem nós estamos seguindo, fiéis? Quem da minha família fazia isso? A quem da minha família eu não posso desapontar? Porque todos faziam assim. Existem fidelidades sistêmicas observadas que pessoas que adoecem e recebem esse diagnóstico de doença e falam e se sentem bem. Você está se sentindo, nossa, é estranho, eu não estou me sentindo mal, eu estou meio feliz com essa notícia. Porque foi ver que todos os homens daquela família tiveram essa doença ou todas as mulheres, então elas se sentem pertencendo a esse clã familiar. Por isso é importante, esse estudo é lindo, como eu disse, é um legado que o Berti deixou para a humanidade e que nós advogados temos o privilégio o privilégio de poder usar essas técnicas, e eu vou dizer técnicas, né? Vou usar esse termo aqui dentro desse contexto também. Nós podemos utilizar essas técnicas nos nossos atendimentos. E para quem experenciar, para quem quiser estudar mais, façam, vale a pena. Se você é um advogado que não é sistêmico, no sentido de eu gosto de litigar, mas de repente nesse caso eu acho até que pode, a minha sugestão é busquem as comissões, existem muitos facilitadores que os advogados indicam, e eu garanto que esses clientes que passarem pela constelação eles vão voltar diferentes. E os clientes que buscarem os advogados sistêmicos também terão um ganho absurdo. Porque, gente, o direito tradicional são as normas que regulam conduta. E o direito sistêmico são essas leis do amor que regem o relacionamento humano. E nós somos relacionamentos humanos, na verdade, nós somos relacionamento em tudo. Então, eu poderia falar aqui sobre os aspectos jurídicos desse regime de convivência parental em época de pandemia, mas não era a minha intenção. A minha intenção era justamente mostrar que existe uma possibilidade de um olhar diferente para esse conflito, existe uma possibilidade de fazer um trabalho em que as partes se tornam responsáveis pelas suas decisões, que as partes saem daquele papel de exigir, de brigar, de litigar para o eu adulto e responsável e consciente. Então, dentro do direito, e não estou falando como terapeuta, e sim como advogados, os advogados sistêmicos têm essa possibilidade e essa época de pandemia é um momento ideal para trazer essa realidade à tona, porque tem muita coisa movimentando dentro das pessoas, medo, raiva, indignação, como indiferença. e tudo isso tem um porquê, tudo isso tem uma dinâmica oculta por trás disso, que um advogado sistêmico está preparado para falar sobre esse assunto. Então, isso pode trazer muita clareza e essas imagens nesse trabalho são imagens de paz, de sanar, de cura. Então, essa foi a minha contribuição para esse tema de hoje e que as pessoas possam crescer e se responsabilizar e também que possam conversar e permanecer no diálogo e trazer paz, paz para essa relação. Todos merecem a paz, os pais merecem e os filhos também. isso vai evitar muita dor, isso vai evitar muito desgaste. E enquanto nós estávamos aqui conversando, eu costumo usar nos meus atendimentos uns cards que chamam falas sistêmicas e essas falas depois de atender sempre vem uma frase, uma frase sobre o assunto que a pessoa pode meditar nessa frase. e o que saiu aqui enquanto nós conversávamos foi eu sigo para a minha vida com o que é meu e é isso, né? É exatamente o que nós estávamos conversando. Recebi muito lá de trás, recebi de todos, imagina quantas pessoas tem aqui atrás, meus avós, meus pais, meus avós, meus bisavós, tataravós, milhares de pessoas e eu recebi o suficiente e agora eu vou para a vida com as minhas decisões, com o que é meu. Sempre gratidão a tudo que eu recebi. mesmo que eu tenha recebido para algumas pessoas, ah, mas meu pai sumiu, minha mãe não estava nem aí para mim, só que sem a vida nós não estaríamos aqui e a vida vem de onde? Dos nossos pais que receberam dos pais, que também receberam dos pais e de alguma forma e mesmo de uma forma dolorosa, mesmo de uma forma muito cruel, a vida perdurou, a vida veio, foi fluindo e chegou até nós. Então, esse é o maior presente, não importa o resto, o que teve, o que não teve de presença, é difícil, é difícil lidar com ausências e com traumas, mas a partir do momento que nós assentimos as coisas como elas foram, nós ganhamos força também. Gratidão, obrigada pelo espaço e pela oportunidade e eu espero que nós possamos nos encontrar outras vezes. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, tchau.